Acreditar Eu não recomeçar jamais A vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade lhe entregava O aval da imensa dor E eu que agora moro Nos braços da paz ignora o passado Que hoje você me traz Acreditar 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 Eu não recomeçar jamais Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade lhe entregava E a saudade lhe entregava O aval da imensa dor Acreditar 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 Das desavenças, afinal Não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o desfavor De sermos mais um caso de amor Ainda resta, ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o desfavor De sermos mais um caso de amor Mais um caso como existem tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com um pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração Não tem idade Ainda resta, ainda resta um pouco de esperança Tantos por aí, pra se machucar Só pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com um pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração Não importa o tempo, coração Não tem idade A gente vai nelaera Táётся Talai, alai, 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 alai... Tempo 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 Me disse que só com o tempo A gente chega lá Um amigo Meu queria Ter a glória apressada Esqueceu Que o tempo tem Lugar em hora marcada Chegou No lugar primeiro E o tempo mais Atrás E pelo tentado em pé Cansou Finalmente aprendeu mais Tempo Tempo Arara Tempo Me disse que só com o tempo A gente chega lá Tempo Tempo Arara Tempo Me disse que só com o tempo A gente chega lá Mil exemplos Tem um mundo Sobre o tempo Minha gente O amor Do dia a dia Na saudade No patente Veja a fruta Que é madura Por processos não normais Não tem a cor Não tem a cor nem o cheiro Nem sabor das naturais Tempo 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 Me disse que só com o tempo A gente chega lá Um amigo Meu Queria Ter a glória Apressada Esqueceu Que o tempo tem Lugar em hora marcada Chegou Chegou no lugar primeiro E o tempo Mais atrás Esperou Sentado Em pé Cançou Finalmente Aprendeu Tempo 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 Arara Tempo Me disse que só com o tempo A gente chega lá Tempo 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 Arara Tempo Me disse que só com o tempo A gente chega lá Castiga Campeão! Todo menino é um rei Por cima do mar Eu naveguei Não encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas claro, despertei A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã Na deusa do amor banhó Nas caminhadas sem pedras No rumo sem ter o nó Todo menino é um rei Eu também já fui rei Eu também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas claro, despertei Por cima do mar Por cima do mar Da ilusão Eu naveguei Da ilusão E não encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei Sinto a balada, minha calma Embriagada, minha alma Efeito da sua sedução Minha romântica, senhora, tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Oh, minha romântica, senhora, tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Senti tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu vi esta fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição? Não sei Sinto a balada, minha calma Embriagada, minha alma Efeito da sua sedução Oh, minha romântica, senhora, tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Oh, minha romântica, senhora, tentação Não deixe que eu venha sucumbir Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Jamais pensei em minha vida Senti tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu vi esta fantasia Vestida de obsessão Lá, 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 lá A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição? Não sei Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Brilhando Brilhando Um imenso cenário Num turbilhão de luz De luz Surge A imagem daquela Que meu samba trampou hoje A estrela vai brilhando Mil paetes salpicando O chão de poesia A vedete principal Do subúrbio da central Foi a pioneira E um trem de luxo parte Para exaltar a sua arte Que cantou madureira Mesmo com o palco apagado Aponteosa é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu Vai, Serri Segura, mano Brilhando Como é que é, Mestre Fuleiro? Um imenso cenário Coita-se Diz aí, Marana Um milhão de luz Como é que é? Na coela, na coela, tudo Que nos surge A imagem daquela Beleza! E meu samba Atracou Pegue essa reina Na boca Estrela vai brilhando Esse é pra curtir É pra curtir Mil paetes salpicando O chão de poesia Beleza! A vedete principal Nossa senhora! O subúrbio da central Foi a pioneira Com o trem de luxo Todo mundo, vai! E... Comigo! Com o trem de luxo parte Que maravilha! Para exaltar a sua arte Nessa eu vou até a morte, né? Que encantou madureira Mesmo com o palco apagado A proteção A proteção é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu E... Como é que é? Com o trem de luxo parte Para exaltar a sua arte Alô! Madureira! Que encantou! Madureira! Vem! Lá, lá呀, lá lá, 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 lá lá Tem que ser agora ou nunca mais Dexar pra amanhã porque Por quê? Se hoje há tempo demais. Tem que ser agora ou nunca mais. Deixar pra amanhã, por quê? Se hoje há tempo demais. Talvez amanhã eu não possa voltar. Ou quem sabe você mesma não irá mais me aceitar. Reconheço a razão da sua timidez. É porque o encontro hoje é a primeira vez. Vamos mergulhar no mundo de prazer. Eu tenho mil declarações de amor pra você. Amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade. Meu amor, amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade. Tem que ser agora ou nunca mais. Deixar pra amanhã, por quê? Se hoje há tempo demais. Tem que ser agora ou nunca mais. Deixar pra amanhã, por quê? Se hoje há tempo demais. Talvez amanhã eu não possa voltar. Ou quem sabe você mesma não irá mais me aceitar. Amanhã eu conheço a razão da sua timidez. É porque o encontro hoje é a primeira vez. Vamos mergulhar no mundo de prazer. Eu tenho mil declarações de amor pra você. Amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade. Amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade. Amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade. Amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer que hoje amei de verdade. Amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer que hoje amei de verdade. Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar num canto E me perguntar se vai compensar Todo esse branco que carrego E o nego que eu dou Ah, esse amor que está fazendo Tanta falta no meu mundo Por me perguntar Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sou de aço Pois o laço forte Um convívio bom tem seu lugar E como a vida passa Me resta somente tomar A decisão de levantar O pano do meu barco E navegar E navegar E navegar Juntinhos Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Não, eu não podia encarnar-me assim Como uma criança qualquer Que vem ao mundo bem depois de mim Eu não condeno o que ela fez Só condeno a mim mesmo Só condeno a mim mesmo Por ter me enganado outra vez Eu não Não, meu Deus do céu Eu não podia enganar-me assim Porque eu não podia enganar-me assim Como uma criança qualquer Que vem ao mundo bem depois de mim Eu não condeno o que ela fez Só condeno a mim mesmo Por ter me enganado outra vez Eu fiz o papel de um garotinho Quando arranja a primeira namorada Na ingenuidade Acredita em tudo Porque do amor Porque do amor não entende nada Esqueci que um dia Machuquei meu coração E levei muito tempo pra curar Tempo pra curar E fui tornar molha meus olhos Coisa que eu luto Ficou muito tempo pra enxugar Não, meu Deus do céu Eu não podia enganar-me assim Como uma criança qualquer Que veio ao mundo bem depois de mim Eu não condeno o que ela fez Eu não Só condeno a mim mesmo Por ter me enganado outra vez Eu não Não Meu Deus do céu Eu não podia enganar-me assim Como uma criança qualquer Que veio ao mundo bem depois de mim Eu Não condeno o que ela fez Amar Como eu te amei Ninguém jamais amará Jorar Tão pouco alguém chorou como eu chorei Não sei Eu não sei Por quanto tempo a dor irá Perdurar No peito meu De lacerar no meu coração Entendo O motivo da separação Porém eu não aceito a decisão De ter De ter De me afastar Do seu amor Enfim Não Não Vê que é demais A dor pra mim Sem Sem amar Sem amar Amar Enfim 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 Eu cheguei a conclusão Que não se deve entregar do coração Há quem Há quem Não sabe o preço De um grande amor E desconhece O sabor De uma dor De amar Amar Como eu te amei Ninguém jamais amará Chorar Chorar Tão pouco alguém chorou como eu chorei Não sei Eu não sei Por quanto tempo a dor irá Perdurar No peito meu Se lacerar no meu coração Amar 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 Quando eu te amei Ninguém jamais amará Chorar Chorar Tão pouco alguém chorou como eu chorei Não sei Eu não sei Eu não sei Por quanto tempo a dor irá Perdurar No peito meu Dilacerando O meu coração Amar Amar Olha aí rapaziada Pagode pra malandro nenhum bota defeito Quero ter alguém Mansinho Mansinho Vambora Não suporto mais ficar sozinho Tá gostoso Preciso de uma companheira Que me dê Que me dê conforto E Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Ana Rosária da Silva que é filha adotiva da dona neném Me chamou pra um tremendo pagode que o Juca, Bigode, Amor e Xerém Eu disse a Ana Rosária sem fogo de palha, tu manda e não pede Mas só vou se tu levar a filha da dona Cecília com seu de comédia Quero ter alguém que pode contar de mim Não suporto mais ficar sozinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e caro Eu preciso de alguém, preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Essa mulata formosa é a flor mais cheirosa da ala das damas No famoso terreiro de bambas, da história de samba só chora quem ama Eu que jamais vi pastora tão perturbadora, tão meiga e tão bela Da maior privação de sentidos fiz esse partido chorando por ela Quero ter alguém que pode contar de mim Não suporto mais ficar sozinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Eu preciso de alguém, preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Eu preciso de alguém, preciso de uma companheira Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Pra você me censurar, tem que censurar Adão Preferiu viver com Eva, não quis paraíso não E o mundo então seguiu, no mesmo dia pasão Todo homem hoje em dia, tem alguém no coração Mas porque é que me propaga pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe que é de feito de você Esta vida é um jogo e cada um um jogo que tem Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Nos caminhos percorridos encontrei desilusões Encontrei falsas mulheres maltratando corações Nem assim eu desisti, fui em frente e caminhei Hoje até perdi a conta das mulheres que beijei Mas porque é que me propaga pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe que todo mundo sabe Se todo mundo sabe que é de feito de você Esta vida é um jogo e cada um um jogo que tem Quem é que me propaga pelas ruas com prazer Quem é que não gosta de carinho? 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 Quem é que não gosta de ninguém? Hoje até perdi a conta das mulheres que beijei Mas por que é que me propaga pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe que é despeito de você Esta vida é um jogo e cada um joga o que tem Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Mas quem é que não gosta de carinho? É festa de reis Vou pra Lapinha, licença que eu vou sambar Vou levar meu chapéu de palha Meu uniforme branco mandei a ex-aura engomar Vou com meu portão de ouro Que mestre visor me deu em bandou É festa de reis É festa de reis Vou pra Lapinha, licença que eu vou sambar Vou levar meu chapéu de palha Meu uniforme branco mandei a ex-aura engomar Vou com meu portão de ouro E mestre visor me deu em bandouza Zom, 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 zom minha madrinha Mestre visor eu vou pra festa da Lapinha É festa de reis É festa de reis É festa de reis Vou pra Lapinha, licença que eu vou sambar Vou levar meu chapéu de palha Meu uniforme branco mandei a ex-aura engomar Vou com meu portão de ouro E mestre visor me deu em bandouza Zom, 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 zom de ouro Zom, zom, zom minha madrinha Mestre visor eu vou pra festa da Lapinha Zom, 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 zom de ouro Zom, zom, zom minha madrinha Mestre visor eu vou pra festa da Lapinha Sum, 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 cordão de ouro Sum, 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 minha madrinha Mestre Vizor, eu vou pra festa da rapinha Sum, 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 cordão de ouro Sum, sum, minha madrinha Mestre Vizor, eu vou pra festa da rapinha Sum, 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 cordão de ouro Sum, 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 minha madrinha Mestre Vizor, eu vou pra festa da rapinha Sum, 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 cordão de ouro Sou sou minha madrinha Peste emissor eu vou pra festa Calaqueia Sou 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 Minha madrinha Sou sou Peste emissor eu vou pra festa Calaqueia Peste emissor eu vou pra festa Calaqueia Vitandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga Macacada Que a boia tá empesada E o pagode fica vão Chega só trinta litros de uca Pra fechar a butuca Desses negros beberrão Chocolate Tu avisa pra crioula Que carregue na cebola E no queijo parmesão Vitandeiro Vitandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão Mas que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga Macacada Que a boia tá empesada E o pagode fica vão E o pagode fica vão Chega só trinta litros de uca Pra fechar a butuca Desses negros beberrão Chocolate Tu avisa pra crioula Que carregue na cebola E no queijo parmesão E não se esqueça De avisar pra neguistela Que o pessoal da padela Vai dançar partido alto Vai ter pagode Até o dia amanhecer E os versos de proviso Serão em homenagem a você Vitandeiro Vitandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão Mas que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga Macacada Que a boia tá empesada E o pagode fica vão O pagode fica vão Fica vão Chega só trinta litros de uca Pra fechar a butuca Desses negros beberrão Beleza Chocolate Tu avisa pra crioula Que carregue na cebola E no queijo parmesão Vitandeiro Vitandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão E que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga macacada E a boia tá empesada E o pagode fica vão Já falei pra você que fica vão Chega só trinta litros de uca Pra fechar a butuca Desses negros beberrão Meu celular Tu avisa pra crioula Que carregue na cebola E no queijo parmesão 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 Quanto tempo esperando Meu amor afrontando Pra você me enfeitei Me vesti de pureza Pois eu tinha certeza Que seria seu rei De você fiz meu samba Nas madrugadas cantei Peito cheio de alegria Com você na poesia Ao seu amor me agarrei Peito cheio de alegria Com você na poesia Ao seu amor me agarrei Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado O meu salvagato Não quer mais cantar Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado O meu salvagato O meu salvagato Não quer mais cantar Quanto tempo esperando Quanto tempo esperando Meu amor afrontando Pra você me enfeitei Me vesti de pureza Pois eu tinha certeza Que seria seu rei Que seria seu rei De você fiz meu samba Nas madrugadas cantei Peito cheio de alegria Com você na poesia Com você na poesia Ao seu amor me agarrei Peito cheio de alegria Com você na poesia Ao seu amor me agarrei Amei demais Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado O meu salvagato Não quer mais cantar Amei demais Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado Isso não são horas De você chegar Só pra me contrariar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Vamos nós! Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Obra da fatalidade Um acontecimento Na vida real Por do homem que é homem não chora Mulher vai embora Isso é natural Essa mulher não me ama Essa mulher não me adora Quando ela me vê no samba Não sei porque que ela chora Isso não são horas Isso não são horas De você chegar Só pra me contrariar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Eu falei pra você Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Naquelas flores se encontram A liberdade da sorte Uma se encontra na vida A outra se encontra na morte A alegria na beira d'água Chora a terra em que nasceu Eu também tenho chorado Pelo amor Foi meu Isso não são horas Isso não são horas Isso não são horas De você chegar Vamos nós meu povo Só pra me contrariar Só pra me contrariar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Eu falei pra você Eu vou me abandonar Eu vou me abandonar Eu vou me abandonar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Isso não são horas Isso não são horas Isso não são horas Eu vou me abandonar Tudo o que sonhei Mas depois surpreendeu Minha solidão Foi o fim da ilusão Mas depois surpreendeu Minha solidão Foi o fim da ilusão E agora Dessa recordação Existe uma lição Que vive em mim Tudo que é feliz Não tem direito a eternidade Porque sempre chega a vez De entrar em cena A saudade das sombras Dessa desilusão Um gesto de perdão O que eu não fiz O remorso traz aquela triste melodia Que me faz infeliz O remorso traz aquela triste melodia Que me faz infeliz Liberdade Liberdade Desfrutei Desfrutei Conheci quando na minha mocidade A ternura de um amor Sem falsidade Confiando sempre na felicidade Eu cantava, sentia Tudo o que sonhei Mas depois surpreendeu Minha solidão Foi o fim da ilusão Mas depois surpreendeu Minha solidão Foi o fim da ilusão E agora E agora Dessa recordação Existe uma lição Que vive em mim Tudo que é feliz Não tem direito a eternidade Porque sempre chega a vez De entrar em cena A saudade das sombras Dessa desilusão Um gesto de perdão Que eu não fiz O remorso traz aquela triste melodia Que me faz infeliz Que me faz infeliz O remorso traz aquela triste melodia Que me faz infeliz Que me faz infeliz O remorso traz aquela triste melodia Que me faz infeliz O remorso traz aquela triste melodia Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela Só pra chatear Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela Comprei um par de sapato branco Mas sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei um bangalô Pra chatear Na la favela Mas vou morar na lava Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela O nome que não era o dela Só pra chatear Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela Comprei um par de sapato branco Mas sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear Só pra chatear Só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei um bangalô Pra chatear Lá na favela Mas vou morar na lava Terto dela Segura, Maldir Vai, Mala! Vamos, senhor! Falou, doutor Como é que é, Eliseu? Aí, mano, descola o verangueiro pra mim, rapidamente! Como é que é, Jorge? Falou, bonita Saibam todos vocês O amor que eu tinha por ela acabou Acabou friamente Pois, cinicamente, ela me enganou E enganou com maldade Sem ter piedade A quem lhe nutria a grande adoração Isso não basta de ingratidão Se amanhã Se amanhã Reclamar da sorte Pedir a Deus Pedir a Deus a morte Ou coisa assim Não sei o que Vocês irão Falar de mim Irão chamar-me de covarde Até de cruel Mas tem a consciência Que desempenhei O meu papel Desde o carinho Desde o carinho Até o afeto Nada lhe faltou Não sei Não sei por que razão Ela me enganou Deixando-me tristonho Nesta amargura Nesta amargura A pena da loucura Implorando ao Criador Para alifrar-me Desta triste desventura Que me causou A traição desse amor Saibam vocês Saibam todos vocês O amor que eu tinha Por ela acabou Acabou friamente Pois, cinicamente, ela me enganou E enganou com maldade Sem ter piedade A quem lhe nutria Grande adoração Isso não passa De ingratidão Se amanhã Reclamar da sorte Pedir a Deus a morte Ou coisa assim Não sei o que Vocês irão Falar de mim Irão chamar-me de covarde Até de cruel Mas tem a consciência Que desempenhei O meu papel Desde o carinho Até o atleto Nada lhe faltou Não sei por que razão Ela me enganou Deixando-me tristonho Nesta amargura A pena da loucura Intorando ao Criador Para livrar-me Dessa triste desventura Que me causou A traição desse amor Para livrar-me Dessa triste desventura Que me causou A traição desse amor Sim, vai, diz Diz assim Que eu chorei Que eu chorei Que eu morri De arrependimento Que o meu desalento Já não tem mais fim Vai, diz Diz assim Diz assim Como sou Infeliz No meu descaminho Diz que estou sozinho E sem saber de mim Diz que eu estive Por pouco Diz a ela Que estou louco Pra perdoar Que seja lá Como for Por amor Por favor É pra ela Voltar Sim Sim Vai, diz 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 assim Que eu rodei Que eu vivi Que eu caí Que eu não sei Eu só sei Que cansei Enfim Dos meus desencontros Corre Diz a ela Que eu entrego Que eu entrego Os pontos E Diz assim Que eu chorei Que eu morri De arrependimento Que o meu desalento Já não tem mais fim Do meu desalento Do meu desalento O que é isso?